Música Esse momento é um momento de desintoxicação para os atletas. Eles vêm de uma situação de férias e a alimentação deles é baseada em produtos orgânicos com o consumo de frutas, cereais integrais, tem os carboidratos de absorção mais lentos tipo batata doce, aipinda, então na alimentação deles não pode faltar esse tipo de alimento. Música Olha, não é diferente de uma pessoa normal que o atleta vai consumir. Na verdade a diferença são as quantidades, principalmente de energia. Eles têm hoje dois períodos de treino, então eles têm um gasto energético muito alto. Então assim, eles têm que aumentar a ingestão de energia, principalmente de carboidrato. A quantidade de proteína também é diferente justamente para a restauração muscular. E também a quantidade de gordura, eles têm que vir acompanhar isso também, porque algumas gorduras, gorduras boas, têm uma ação anti-inflamatória muito poderosa. Eu também sou formado em Educação Física, então eu sou das duas áreas. Então eu sou formado em Educação Física, eu sou formado em Nutrição. E tem toda uma conversa entre esses departamentos, é coordenada pelo Dr. Tanuri. E o setor de Fisiologia, o setor da Preparação Física, comigo no caso a Nutrição e o setor médicos, a fisioterapia também é um setor do departamento médico. E são todos, tem toda uma conversa entre todos os setores para gerar um resultado melhor. Então cada um tem os seus dados e a gente cruza esses dados, cruza essas informações para melhorar a performance ou então melhorar a recuperação desse atleta. Hoje tem toda uma suplementação que é fornecida pelo nosso patrocinador, a Herbalife. Então eles têm polivitamínico, para oferecer a melhor quantidade de vitaminas, para não faltar vitaminas e minerais para esses atletas. Tem toda uma suplementação para restauração e anticatabólico. Então eles fornecem também uma proteína de alto valor biológico. Então no pós-treino eles consomem uma proteína de alto valor biológico. Tem também óleo de peixe, que é o ômega 3, que é um suplemento que tem uma ação anti-inflamatória muito poderosa e que ajuda justamente a combater essa inflamação. A carga de treino deles é muito forte, principalmente nessa fase de pré-temporada. E eu explico para todos eles que dieta é rotina e essa rotina que vai trazer como efeito colateral a performance. Enfim, não tem como eles não associarem uma boa alimentação para não só aumentar a performance, como também acelerar o processo de recuperação dessa rotina de treino. Obrigado. 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 Obrigado.